Gênesis capítulo 13 Gênesis capítulo 13 E vamos iniciar a leitura do versículo de número 7 Você que está em casa também acompanhe Vai ser colocado já já para vocês aí a referência, lida Acharam igreja? Vamos ler? Acompanhe comigo a leitura do texto E houve contenda entre os pastores do gado de Abrão E os pastores do gado de Ló E os cananeus e os ferizeus habitavam aquela terra E disse Abrão a Ló Ora Não haja contenda entre mim e entre os meus pastores e os teus pastores Porque somos o quê? Irmãos Parentes Não está toda a terra diante de ti Precisamos nos Separar Assim se escolheres a esquerda Irei para a direita E se a direita escolheres Eu irei para a esquerda E levantou Ló os seus olhos E viu toda a campina do Jordão Guarda essa palavra Jordão Porque Essas velhas são pequenininhas Veio agora há pouco E partiu para o oriente E Abraão e Ló Apartaram-se um Do outro Versículo 12 Terminamos aqui Habitou Abraão Aliás Abraão Na terra de Qual terra a igreja? Canaã E Ló Habitou Nas campinas Nas cidades da campina E armou as suas tendas Até Sodoma Olhe para mim Muitas 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 vezes Em nossas vidas Nós teremos que Abrir mão E ele De muitas coisas Anteriormente Em alguns outros cultos Eu disse aqui Que muitas vezes Para ganhar Guerras A gente Precisa Perder Guerras Há um hino Que diz É se eu não me engano É sobreviver Aprendi A ganhar O que? Perdendo Aprendi A subir Descendo A vida Do cristão Dos que servem A Deus É Bidro Desse contexto Que nós estamos Falando Dessa noite Nós temos Que fazer Igual Abraão Nesse contexto Eu até anotei Aqui Aprenda A ceder Mesmo Estando Com a Razão Às vezes A gente diz A minha razão Não dou para Ninguém Mas às vezes Para conquistarmos Alguma coisa Nós temos Que entregar Meu presbítero Vicente Até a nossa razão Muitas vezes Para a gente romper Em alguma situação É necessário A gente Sacrificar Até mesmo A nossa Razão Eu estou com a razão Eu sei Que a razão É minha Mas tem Alguém Que acha Que é o dono Da razão E eu Aprendi Uma coisa Com gente Tola Não se Discute O sábio Ele não Precisa Verbalizar O que ele Sabe Ele apenas Se cala E deixa O tolo Falar E o tolo Não consegue Ver que o sábio Está deixando ele Falar Porque justamente Ele é o que Ele é tolo Eu coloquei aqui Aprenda a ceder Mesmo estando Com a razão Para ganhar Para ganhar Algumas guerras Temos que abrir mão De muitas Coisas Porque tem situações Em nossas vidas Escute isso Que não vale a pena Estar Batendo Cabeça Tem situações Nas nossas vidas Que não adianta Você viver Sempre Querer Justificar Alguma Coisa Porque as vezes A gente quer justificar Não é Raul Não é assim Marcelo? A gente quer justificar A gente quer dizer Que alguém está errado Mas Deus está dizendo Pela sua palavra E já falou Anteriormente Nesse culto Deixe Eu Trabalhar Do meu Jeito Deixa eu Fazer Ao meu modo E a minha Mã Maneira Aleluia Para se vencer Guerras Isaías Muitas vezes Nós temos Que abrir Mão De muitas Coisas Deus está falando Diretamente Especificamente Para pessoas Aqui nesta noite Eu já repeti Anteriormente Em outras mensagens E torno a repetir Novamente Porque o Espírito Santo Traz a memória Não lute Guerras Que Deus Já disse Para você Não lutar Mais nessas guerras Não insista Mais em coisas Que Deus Já disse Para você Como você Proceder Chega o momento Que a gente Fala Que a gente Aconselha Que a gente Direciona Que a gente Mostra Que a gente Apresenta Mas chega Chega o momento Que é Alguém Que tem Que decidir E não adianta Você perder A sua paz Para fazer Com que alguém Encontre A sua paz Não adianta Você Arrancar Os cabelos Da sua Cabeça Para fazer Alguém Entender O que é Melhor Para ele Ou para ela Deus está Dizendo Para você Sua parte Você já fez Agora deixa Eu fazer E deixa Eu trabalhar Está dando Para entender Nesta noite Queridos Até para o Ponto de oração Até nas orações Irmã Ivânia Irmã Cláudia Até para orar Tem um limite Tem pastor Muita Não é uma regra Para todas as ocasiões Mas tem oração Que Deus vai chegar Para você E vai dizer assim Olha Não ore mais Já chegou para mim? Deus já falou assim Para mim Eu sei Deus 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 E Deus Falou assim Comigo Meu Presbítero Vicente Não Ore mais As tuas Orações Têm chegado A mim E eu tenho Feito Com que Essa pessoa A qual Tu está Orando Receba E entenda A intenção Da tua oração Porém Continua Relutando Agora eu quero Que você Não ore mais E deixe Eu fazer Pronto Acabou Não gaste Energias Aonde tem Fios Que não quer Ficar Direitinho Arrumadinho Porque Toda Estalação De fiação De fios Sem estar Direitinho E não quiser Consertar Acontece O que? Sobrecarga Circuito E pega Fogo Aleluias A gente Ora na intenção De consertar Os fios Que está desencapado Mas tem alguém Que quer continuar Com os fios Desencapados E eu não Estou falando De fios Eu estou dizendo Para você Nessa noite Entenda Que é um tempo Para orar E é um tempo Para deixar Exclusivamente Na mão De quem? De Deus O texto Que nós Por ora Lemos Mostra Que os pastores De Ló E os pastores De Abrão Estavam em contendas Não Esse espaço Agora é das ovelhas De Ló Não, 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 não Esse espaço Agora É momento Das ovelhas De Abrão Não, não Esse espaço É nosso E eles começaram A brigar Obviamente Ló Iria puxar A razão Para quem? Para os seus pastores E consequentemente Viviane Abraão Iria puxar A razão Para os seus Pastores Aqui o texto A situação O fato Explicado Está diante Dele ou dela Mas ela Continua Querendo Ficar Sem enxergar O que está Diante dela Então Você vai perceber Que Abraão Ele vai chegar Para Ló E diz assim Ló Que não haja Contenda Entre mim e ti Porque somos o que? Irmãos E já diz um ditado Aí no mundo Que Quando dois Não querem Como é o ditado Quem aqui me lembra aí? Ah Quando Como é? Me permita Quando um Não quer Dois Não brigam Acertei agora Pronto Quando um Não quer Dois Não brigam Amém Iria? Amém Dona Neuza? Muitas vezes é assim Quando um Não quer Dois Não brigam Só briga Se os dois Quiserem brigar E tem brigas Que não valem a pena Você está dizendo Essa toalhinha Que o pastor Bruno Usa É azul Mas o camarada Você está dizendo É verde É azul Aí vocês dizem É verde Mas Deus vai mostrar Que é vermelho Você está tendo direção Do Espírito Santo Você está dizendo Meu amor Minha vida Minha paixão Mulher mais linda Príncipe dos meus sonhos Está errado Não está certo Não é assim Mas alguém resiste Ah eu vou fazer Porque eu vou mostrar E que não sei o que Aí Deus Calma filho Que eu vou mostrar Que esse pano aqui É vermelho Glória a Deus Glória ao Senhor Jesus Calma filho Que eu vou mostrar Fica calado Tu já falou Dia desse Hoje faz Uns três dias Ou quatro Alguém chegou Para mim Pastor Bruno O senhor não vai Tomar providência Na vida de alguém Não Que está sentando O pau no senhor Falando de morte Jesus Já está com a causa Registrada na mão Quando eu durmo Se eu não colocar O celular para alarmar Já era Eu durmo tranquilo Oh glórias a Deus Porque quem tem paz Com Deus Não perde tempo Criticando um A B ou C Quem tem paz com Deus Glória a Deus Aleluia Deus Ele é fiel É diferente Eita glória a Deus Oh glória a Deus E quem tem a sua boca Fala o que Quer Quem tem a sua boca Fala o que quer Mas porém Muitas vezes Não tem Paz Deus Eu não sei Para quem vai Essa mensagem Meu prefeito Falou algo certo aqui Não existe esse negócio Não sei Porque estou falando Então deixa o microfone Desça E dê para quem Saber o que está falando Se eu estou falando Isto aqui É porque o Espírito Santo Está mandando E tem alguém Que está precisando Mas Deus está dizendo Para alguém aqui Fica quieto Fica tranquilo Que eu vou mostrar Perca Raul A sua razão Só não perca A sua paz Tudo bem Vai lá E o Espírito de Deus Ele vai se encarregar De mostrar A verdade A razão Aonde ela está De fato E eles brigando Abraão Não, não, não Quem tem paz Não briga com seu irmão Diga glória a Deus Aleluia Isso aqui Abraão Ele foi um homem Altamente maduro Na fé Neste momento Peça maturidade A Deus Não, não Vamos brigar Nem eu Nem tu Que eu te amo Tu é meu sobrinho Nem os meus pastores E os teus Eu não quero isso Isso aqui Marcos É muita maturidade Olha para mim Abraão Como patriarca Ele poderia Não dar direito De escolha para lá Ele é patriarca Ele que manda ali O dinheiro é dele Abraão que era o ricão Da vida Da história E era Abraão Que era o cara da vez Ali na Mesopotâmia Antiga Dominava tudo Era Abraão Então Abraão Tinha autonomia Aí vai dizer assim Olha Vai para esse lado aqui Que é melhor para ti Abraão No certo Gleison Sabe o que era para Abraão fazer? Pegar as coisas de Ló E dizer assim Olha Vai para aquelas bandas ali Te vira Mas Abraão Vai ter maturidade Para deixar ir Abraão Vai ter maturidade Para entender Que é tempo de Deus Se separar de Ló Tem alguém Que está precisando Dessa maturidade Nesta noite aqui Diga glória a Deus Porque tem alguém Que Deus tirou Mas está lamentando Não lamenta não Deus te levou Tu fica chorando agora Mas tu não sabe Que é livramento de Deus Na tua vida Glória ao Senhor Jesus Tem que ter maturidade Para deixar ir Glória Deixa escolher Deixa alguém escolher O caminho que quer Mas tenha certeza Que sempre A opção melhor Eu farei com quem Fica contigo Diga glória a Deus Raul Alguém vai escolher Algo que é bom Para ele Mas a melhor escolha Vai ser a que Deus Vai determinar Para ficar com você Entenderam? Digam glória a Deus Eu acho que poucas pessoas Entenderam o que Deus Falou comigo Sentado aqui Enquanto o prebírio Estava falando Eu me preparava Para ministrar Então eu disse Filho Ló escolheu O que ele quis Mas a melhor escolha Eu deixei com Abraão Glória a Deus O melhor Eu deixei Para Abraão Abraão foi Altamente espirituoso Aqui Abraão sabia Deus sempre tem O melhor para mim Abraão sabia Que Ló Iria escolher Justamente Aquelas campinas Sabia Sabia Abraão sabia Eita glória a Deus Abraão ele Ele abre mão Do seu direito De escolha As vezes não é bom escolher Não é? Não é? É verdade As vezes é bom Você escolher primeiro Mas Deus está dizendo Nessa noite Faça igual Abraão Abra mão Da sua escolha Deixa alguém Fazer a sua escolha Porém assim Diz o Senhor Eu farei com que A melhor opção Fique para você E só para você Isso aqui é tremendo Pessoal Glória a Deus Aleluia Oh que coisa linda Glória a Deus Deixa alguém escolher Mas o melhor Sempre vai ficar para você Porque alguém vai pensar Que está levando vantagem Mas não Deus está trabalhando E quem vai ficar com o melhor É vocês Glória a Deus Glória a Deus Glória a Deus Olha Versículo 12 Diz assim 11 Então Ló Ele escolheu para si Toda a campina Do Jordão Deixa eu te explicar Isso aqui Você está com a sua Bíblia aberta Ó Deixa eu te explicar algo aqui É tremendo Estava escondido aqui Eu só descobri agora Que o Espírito Santo de Deus revelou Porque ele é assim Ele só revela quando ele quiser mesmo E eu já li várias vezes Meu prefeito Vicente e Raul Mas eu nunca tinha percebido isso aqui Eu percebi agora Veja Veja o que diz o versículo 12 Então Ló Escolheu para si Toda a campina Da onde? Do Jordão Versículo 12 Habitou Abraão Na terra de quem? De Canaã E Ló Habitou Nas cidades da campina E armou As suas tendas Até Sondoma Olha só Presta atenção Versículo 11 novamente Então Ló Fez o que? Escolheu Veja se tem essa palavra Escolheu Para Abraão Procura aí No versículo 12 Tem Mas aí não é revelação não É outra que viu agora No versículo 11 Então Escolheu Ló Para si Toda a campina Do Jordão E o versículo 12 Está assim para Abraão Habitou Abraão Na terra de que? De Canaã Sabe por que Raul? Porque Ló fez a escolha dele Mas na vida de Abraão Quem escolheu foi Deus Aleluia! Teca Mas Para Cana Alguém Alguém que está fora Da presença de Deus Só vê a treva Como se fosse luz Só vê o abismo Como se fosse o caminho perfeito Mas diz o texto sagrado Que há caminhos Que aos olhos do homem Parece perfeitos Mas que no final É o que? Abismo E laços De morte Eu vou ter uma coisa Vivi Eu não sei escolher E é por isso Que eu digo para Deus Escolhe por mim Jesus Faz por mim Jesus Mas aí vem a revelação Diga fala Jesus Então Ló escolheu Para si Toda a campina Do Jordão E Ló abitou Nas cidades Da campina E armou As suas tendas Até o que? Sodoma Olha só Para quem estuda A Bíblia E para quem Entende já disso Sabe que o Jordão É sinônimo De Atravessar A gente entende Que Jordão É um lugar Que a gente Vai passar A gente entende Nos estudos Que Jordão Representa A terra As coisas Da terra O mundo Biblicamente De forma Do contexto Visionário Que eu estou Te apresentando Nesta noite O Jordão Está simbolizando O mundo E as suas Belezas Até uma canção Que diz assim O Jordão Tu não passarás Só Porque Deus Vai me fazer Passar o Jordão Para ir à terra Prometida Sabe por quê? Marcelo Escute isso Atenta aí para mim Por gentileza O Jordão É o que separa Você Da terra Prometida Diga glória A Deus Eu vou repetir O Jordão É o que separa Você Da terra Prometida E a terra Prometida Na Bíblia Para a gente Simboliza Quem? Canaão Oh glória A Deus Alguns já devem Ter pego A revelação E a visão Nesta noite Jordão 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 Separa Você Da terra Prometida Que é Canaã Para onde é que tu vai? Canaã Caminhando eu vou Para Canaã Caminhando eu vou Para Canaã E quem é Canaã? Para a gente agora Hoje É os céus de glória A glória Por enquanto A gente está no Jordão Chamado Globo Terra Aleluia Mas nós estamos Passando pelo Jordão Estamos no Jordão Mas nós não somos Do Jordão Nós somos luz Sal da terra Glórias a Deus E a sujeira Do Jordão Não pode sujar As minhas E as tuas vestes Aleluia Jordão é o que te separa Dos céus De Canaã Celestial Agora veja Eu estava escondido aqui Raul E eu quase nunca percebi Percebi agora Oh glória a Deus Então Ló escolheu Para si Toda a campina Do Jordão Porém Versículo 12 diz Habitou Abraão Na terra de Canaã Oh glória a Deus Oh Obrigado Jesus Deixa alguém escolher Alguém não vai escolher Canaã Alguém não vai escolher Canaã Alguém vai olhar Para o mundo Para as campinas Verdes Há uns textos Para trás Que diz que Eram uns textos Que Já tinha sido Observado Eram os textos As planícies Das campinas Que era verde O texto vai dizer Se você pegar Sua Bíblia Que era Um verde Comparado Ao paraíso Aos jardins De Deus Mas há um ditado Que nem tudo Que reluz É ouro Não se embeleze Com o mundo Canaã É a tua Habitação Jordão Jordão Eita glória Não é habitação É passagem Esse mundo É só passagem Canaã Nos espera E não existe Negócio Que alguém Canaã É logo ali É nada Canaã É para quem Quer ir para Canaã Amém Guarda Essas mensagens Essa palavra Dessa noite Às vezes é necessário Ouvir aquele grito Baixar a cabeça Receber um tapa No rosto E o texto diz Dá outra face Vamos dizer assim Olha Tá certo É o texto que diz assim Marco Quando levar um tapa No rosto Vira outra face Para quê? Dá as costas E se embora Automaticamente Quando tu leva Se tu levar um tapa No rosto No lado direito Do teu rosto Tu vai dar as costas Pelo lado esquerdo Se tu levar um tapa No lado esquerdo Do teu rosto Tu vai dar a volta Para se retirar Pelo lado direito É automaticamente É o corpo Que faz isso É a ciência do corpo Por isso que Deus disse Olha Jesus disse Quando te baterem Na tua face Oferece o rosto Faz isso E segue o teu caminho Amém Ficai sobre os vossos pés Ó glória Teus Feche seus olhos Agora amados Ó Espírito Santo De Deus Nós não sabemos Escolher Senhor Mas nós te pedimos Suplicamos Humildemente Escolhe por nós As vezes nós temos A razão Mas alguém acha Que está com a razão Mas nós entregamos A nossa razão Em tuas mãos Eu queria que antes A gente cantara A última canção Para a gente ir para casa Agora Nesse exato momento Com seus olhos fechados Você olhasse para dentro De você agora E pedisse agora Porque não é fácil não Ah É fácil pastor É nada O velho homem Dá vontade de revidar De pagar na mesma moeda O braço do velho homem Chega Fica nervoso Para devolver A língua do velho homem Chega a coça Para revidar Porque o velho homem Mesmo com o batismo Nas águas É como Martinho Lutero Uma vez disse O velho homem Ele sabe nadar E sempre está tentando Imergir Do lugar onde a gente Lançou um dia E Deus neste momento Ele te dá Deus te dá agora Inteligência Para virar A outra face Você não vive mais Olho por olho Nem dente por dente O presbítero Vicente Ministrou aqui Se eu não me engano Na semana passada Ou foi na quarta-feira E ele ministrou algo poderoso Sobre o amor de Deus Há algo mais forte Dentro de você Do que o sentimento Do revide Da revanche E quem dará A revanche Não é você É Deus Alguém acha Que está ganhando Mas não está Está perdendo E Deus está preparando Você Para ser exaltado Glórias a Deus Deus está dizendo Para você Nessa noite Perca as batalhas Para vencer As guerras Aleluia Glória a Deus Perca aqui Mas a guerra Você não vai perder Se o mar se agitar Raul Se tudo escurecer E parecer que você Não vai sobreviver Glória a Deus Deus ele vai chegar Com a resposta Diga comigo Nada temerei Eu sei que não estou sozinho De que o Todo Poderoso É o meu amigo Glória a Deus Espírito Santo Vem sobre nós Nos enche ainda mais Com teu Espírito Senhor E que a nossa vida Seja tomada por ti agora